Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, espero que esse programa de hoje possa abençoar muito a sua vida. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre a igreja e a construção social. É um assunto bacana que eu tenho certeza que você vai gostar demais e ser muito edificado. Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor da Missão Evangélica do bairro de Vilar Carioca, pastor Rafael Brito, seja bem-vindo mais uma vez. Graças e paz, pastor Pablo, um prazer muito grande poder estar retornando à casa e contribuir com este tema que é de grande importância para a igreja brasileira, sobretudo na proposta de trazer o reino de Deus e sinalizá-lo aqui como sendo uma igreja que não apenas pensa a realidade espiritual, mas também enxerga o ser humano como ser inteiro. Ele também, que é, ela, perdão, ela que é pastora da igreja metodista e bacharel em teologia, Cláudia Mendes, seja bem-vinda. É uma alegria estar aqui, Pablo. E você que está aí em casa, não perca não, que vai ser muito bacana o nosso encontro de hoje. Ele também, que é pastor bacharel em teologia, é presidente, fundador da Igreja Apostólica Ministério Amor e Vida em Belfor Roxo, é escritor e professor, pastor Almir Neves. Seja bem-vindo mais uma vez ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Nossos amigos também que estão conosco aqui hoje. E a você, telespectador, fique na expectativa que certamente Deus vai nos usar como ponte para elucidar as suas dúvidas e, com certeza, sairemos daqui com bastante esclarecimento sobre esse assunto. Vamos lá, então, para a abordagem de hoje, que diz assim, a igreja tem fundamental participação na construção social de cada indivíduo. Perceber como podemos agir e influenciar no meio social é o dever de cada um. Hoje, então, vamos falar da igreja e da construção social. Vamos lá, pastores. É importante a gente partir do pressuposto hoje do nosso programa e ensinar que a igreja não tem apenas uma função, que eu posso dizer, mística espiritual, mas ela tem uma função de construir na vida do ser humano uma responsabilidade social, até porque o jardim de Deus é o planeta, é o mundo, é a vida. Fomos chamados para ser sal na terra. Se é sal na terra, a gente tem que se envolver. Eu lembro de uma frase de Aristóteles, o grande pensador grego, dizendo que nós somos seres políticos. Todo homem é um ser político. Na Magno Opus dele, ele fala isso. Que é o relacionamento que o homem nasceu para se relacionar. Encontramos na Bíblia também, o Pai, Filho, Espírito Santo, Jesus falando que somos corpo, essa coisa do sal e luz, que o sal dentro do saleiro não exerce função e tem que estar lá de fora, no conteúdo diferente do conteúdo de sal, para salgar, evitar a putrefação. Então, como é que a gente pode relacionar e falar sobre esse assunto à igreja e à sociedade? Como é que a gente deve lidar com a sociedade? Eu acho que é importante a gente observar que nós temos uma proposta do reino de Deus, uma proposta integral do ser humano, de resgatar o ser humano integral, que não faz acepção de pessoas e que tem um projeto de vida de bênção para cada pessoa. Então, quando a igreja descobre que a sua função não é só fazer culto, embora o culto seja muito importante, não é só ter reunião de oração, embora também seja muito importante, mas que precisa alcançar aquele que está distante, aquele que tem a sua crise, o seu dilema, o seu problema. E como Jesus trataria isso? Jesus tratou isso nos seus dias, onde ele viveu na Palestina. Nós temos o desafio de viver a igreja primitiva nos dias atuais. Então, acho que o grande desafio é abrir os olhos, não pensar só no céu, mas como Paulo disse, gente, Jesus ainda não voltou. Vamos viver a nossa vida nessa expectativa do céu, mas trazendo o céu para a terra. Eu penso que a filantropia faz, não é a agenda da igreja, mas faz parte da agenda da igreja. Tem lugar na agenda da igreja. Então, é importante que nós, quanto cristãos, sejamos pessoas que enxergam o papel da igreja, que é pregar o evangelho, anunciar o Cristo, anunciar a salvação, mas sem fechar os olhos para a realidade da sociedade. Nós somos uma igreja não fora da sociedade. Nós somos uma igreja dentro da sociedade, portanto, nós precisamos ter os olhos bem atentos, bem abertos para tudo o que está acontecendo, de modo a contribuirmos também para a melhoria de vida, para a transformação da sociedade. Não penso uma igreja apenas na perspectiva social, também uma igreja não apenas na perspectiva espiritual, porque aí seria uma igreja incompleta. A igreja precisa, sobretudo, olhar para si como alguém que é uma representante de Deus na propagação do evangelho. O querigma traduz isso, mas também como alguém que, em sendo uma representante de Deus aqui na Terra, apresentando a pregação do evangelho, ela também dá água ao que tem sede e dá pão ao que tem fome. Então, a igreja precisa estar dentro desse contexto social e não apenas isso. A gente vai desenvolver mais. Certamente. Eu sempre digo lá na igreja, eu uso uma frase, que a igreja vai além de bancos e púlpitos. E o sonho do Ministério Amor e Vida, por exemplo, pelo menos o projeto da minha pessoa como líder, e eu sempre digo isso para a igreja, e o difícil para nós é envolver a igreja nisso. Quando a igreja abraça a causa, quando a igreja veste a camisa, diz assim, eu estou com o senhor. Porque hoje em dia, infelizmente, muitos têm sido mercenários, aqueles que fazem de tudo para crescer a igreja, às vezes até de forma que não está muito em linha com o pacto da graça de Deus, e utilizam de situações que não têm absolutamente nada a ver com o verdadeiro evangelho, e crescem por causa da dificuldade que o povo tem mesmo, as necessidades do dia a dia. E essas pessoas, às vezes, esses líderes vão utilizar para si os recursos que entram, e a igreja fica vendo que não há nada sendo desenvolvido nesse aspecto social. Então, é importante que o líder, ele demonstre que não só tem esse desejo, mas que realmente ele atue dessa forma. Lá no Ministério Amor e Vida, eu digo para eles, olha, nós temos projetos, né? Claro que todo projeto é para o futuro, né? Tem gente que fala que tem plano para o futuro. Todo plano é para o futuro, é para o EUNASB, né? Ninguém tem plano no passado. Então, nós temos planos, eu digo para eles, nós temos que ter uma casa de idosos. A igreja precisa, por exemplo, ter os idosos dela, pelo menos, acolhidos nesta casa, mas também que os de fora que vierem serão também acolhidos, onde haverá ali o trabalho voluntário. Porque esse é um grande detalhe que fica aqui uma questão no ar, é que, infelizmente, a igreja evangélica não é tão apoiada como a igreja católica, por exemplo, que tem o apoio governamental, que tem o apoio do Estado. Nós não temos nenhum recurso. E, às vezes, as pessoas ainda tiram, fazem piada da gente, né? Ah, o pastor é ladrão. Porque é por isso que é importante e fica aqui esse adendo para a igreja do Brasil, que todos precisam realmente ser fiéis, ofertantes, dizimistas. Por quê? Para que a casa do Senhor haja manutenção. E a manutenção engloba tudo isso. Como é que eu vou manter uma obra social? Eu trabalhei oito anos com o Ministério do Surdo, só numa igreja. Eu pastorei surdo durante oito anos para manter o Ministério do Surdo, que é apenas uma igreja dentro da igreja. Já não era fácil, porque eles têm necessidades especiais. Entendeu? É um outro tipo de igreja, outra cultura. Então, você tem que ter um ministério desse, tem que pensar em cadeirantes. Quem está pregando para os cadeirantes? Quem está pregando para eles? Quase a gente não vê eles na igreja. Não há acessibilidade, ninguém pensa num ministério para eles. O Ministério com cegos. Quem está pregando em braile? Quem está se especializando nisso? Então, temos que ter a recuperação de drogados. Temos que ter, sim, orientação para o homossexual. Não é questão de que a gente vai curar o homossexual, como os outros dizem aí. Ah, a igreja não pode fazer isso. Não, a igreja pode orientar desde que ele queira ser orientado, porque muitos estão lá e não estão querendo estar lá, mas não encontram forças. Mas como o mundo tem essa força em cima, né, essa negatividade, as pessoas em cima dizendo, ah, os direitos humanos, porque ele tem direito de... Se ele tem direito de ser, então ele tem direito de escolher. Realmente, se ele quer... Ah, não, mas não é uma escolha, não é opção. Então, é uma confusão miserável que fazem por aí. É, pegando esse gancho, e até o que a pastora Glaucio falou sobre o integral, né, o evangelho integral, que envolve todo homem, o homem todo. Qual o papel da igreja na formação do indivíduo no contexto social? Como é que a gente pode pegar o nosso membro, pegar aquele irmão que está frequentando a igreja, que é membro da igreja, e ensiná-lo de forma que ele se inclua, que ele consiga levar o evangelho para a sociedade, que o evangelho dele não fique apenas resumido dentro de quatro paredes de uma igreja, mas que ele consiga levar o evangelho, entender o evangelho na faculdade, porque tem pastor que tem medo, não, vai para a faculdade não, que é perigoso, tu vai se desviar, tem gente que tem medo, mas levar o evangelho na faculdade, no trabalho, nos amigos, para o mundo secular, né, não é se secularizar, mas o evangelho tem que ir para o secular, ele vive no mundo. Então, a gente precisa ter essa instrução em como é que a gente faz para ensinar qual é o caminho e o pressuposto que a gente ensina através do público para fazer do cristão um cristão integral. Ele é crente, não é só dentro da igreja, mas ele é cristão integralmente, em todos os meios de vida. É isso que a gente precisa ensinar, né? O evangelho para a vida, a teologia para a vida. Eu acho que o grande desafio, gente, que eu percebo, é quando a gente observa que o número de evangélicos tem crescido, mas não tem interferido, não tem gerado uma mudança social de ética contra a violência, quer dizer, não tem mudado a cara do nosso estado, do nosso Brasil. Nós, como cristãos, precisamos pensar por quê? Será que o evangelho que eu tenho crido, o Deus que eu tenho cultuado, ele está restrito só quando eu vou na igreja, por que que no meu trabalho isso não tem mudado? Por que que eu não tenho mudado no meu trabalho ou na minha faculdade onde eu estou? Então, eu percebo, assim, que o evangelho, ele é uma proposta radical de mudança de vida, de mudança de mente. Se isso não está acontecendo, talvez o nosso evangelho não esteja sendo pregado e ensinado da forma como ele precisa ser. E, às vezes, tem pessoas que têm medo disso, por exemplo, a política. Quando fala de política, o povo tem medo, não, o cristão e a política, eu sei que é perigoso porque a política está corrompida em alguns lugares, mas, assim, a política, se você for colocar no papel, é de Deus, né, porque é para beneficiar a sociedade. Jonathan Edwards era um dos maiores políticos da época, a questão está na santidade. Ele era tão santificado, ele era tão de Deus que ele influenciava e não era influenciado. Não tem uma música que é a graça da garça, né, o cara? A graça da garça. A arte de andar em meia lama sem sujar as vestes. A arte de andar em meia lama sem sujar as vestes. É, acho que a gente precisa ter essa característica, o caráter. Eu creio que nós, como cristãos, nós precisamos, sem dúvida alguma, sermos pessoas que refletem o Cristo de forma plena. Cristo, que foi, de fato, o único santo entre uma humanidade inteira corrompida, ele não se alienou da sociedade. Ele foi muito próximo do ser humano, mais próximo do que a própria humanidade corrompida. Parece que a maior parte do ministério público de Jesus, 70%, foi no povo, no meio da sociedade. Sentar com os pecadores. Ele entrou na casa do rico Zaqueu, mas a maior parte foi... Hoje se propaga uma mensagem que quase aliena a igreja do contexto social, do contexto em que ela tem que estar inserida. Faculdade hoje é a faculdade para poder tirar pessoas da igreja. Então, tem alguns problemas sérios que podemos levantar aqui. Por exemplo, até mesmo na propagação do evangelho. Em cima do púlpito, se você não tem um púlpito fértil, uma mensagem que revele o Cristo e traga convicção, transformação, proponha uma metanoia de fato e de verdade, não apenas uma mudança geográfica, onde as pessoas deixam de estar num local e passam a estar em outro. Mas passa a ter uma mudança de mente, uma mudança de coração e passa a ter uma cosmovisão diferente e transmitir essa percepção para dentro da sociedade na qual está inserida. Esse tema é tão importante que no início da minha conversão, eu achava que viver integralmente para Deus era abrir mão de faculdade, abrir mão de trabalho e viver só na igreja ali, e ir servindo como pastor. Isso é um chamado. Isso é radicalismo. Hoje eu sou integral, mas isso aí eu sei que é um chamado. Mas não significa, depois que eu fui estudando, entendendo, porque às vezes a gente não aprende isso. O ministério integral é quando você leva Cristo em todas as áreas da sua vida. Porque as pessoas acham que se eu só estou servindo a Deus, eu estiver na portaria ali apertando a mão. Mas se o cara for porteiro dentro de um prédio, ele também está servindo. Exatamente. Porque está mais a ver com o ser. É, do que com a função em si. Você pode ser líder espiritual em qualquer lugar, em qualquer lugar, você pode ser líder espiritual. E eu estou ali no livro de liderança espiritual, do Richard Blackby e do Henry Blackby, são pai e filhos, um dos melhores livros que eu li de liderança. E eles contam ali vários fatos ali e contam que, eu esqueci o nome agora, se eu não me engano, não sei se foi o Henry Ford, mas ele conta, ele fala de um homem que ele era tão espiritualizado, era um homem tão de Deus, que ele entra numa fábrica a pedido do dono, que ele chamou ele que orasse lá, fosse orar. Mas quando ele caminhava naquela fábrica, as funcionárias que estavam trabalhando iam olhando para ele e cada um ia parando e olhando para ele. Ele ficou assim meio acomodado, as pessoas olhando para ele, mas daqui a pouco o que aconteceu? Aqueles que estavam olhando para ele vieram para junto dele e começaram a pedir que ele orasse e começaram a ter consciência de pecado e começaram, homem de Deus, ora por mim, sentiram a espiritualidade dele e aquele homem então fecha a fábrica e reúne todos para orar naquele momento. A sua fábrica, todos ali são, até quem não era cristão, começaram a ter consciência de pecado, a ver conversão, a liderança espiritual daquele homem influenciou a todos. E na questão que você estava perguntando, como fazer isso? Certamente o discipulado. É muito importante haver discipulado nas igrejas, a gente começar a se preocupar com cada pessoa. Eu estava até conversando com a irmã Glaucia, que lá no meu ministério, pessoas entraram de chinelo, de dedo, pessoas entraram bem humildes, não sabiam falar, não tinham perspectiva de estudo e não somente o evangelho, mas também essa outra área, a gente ensinar para ele, você pode, você consegue, inclusive, poxa, dá para você, vou te mostrar como é que você põe uma roupinha melhor, mais adequada para esse culto, porque as pessoas às vezes viam jogadas achando que, não é aquela falsa humildade às vezes, tem que me aceitar assim, não, não, você pode ser melhor, e hoje estão lá com o seu carro, com a sua família casada, com o emprego melhor, entendendo as coisas boas da vida. Paulo não diz em Romano 5,17 que nós reinaremos em vida? Essa é a questão, poder reinar aqui. Maravilha, vamos com um break, vamos com um break, mas isso é muito interessante que o pastor Almeida está falando, sobre resgatar os valores do ser humano. Muito bem, já já o Antenados volta, peço que você não saia daí, porque tem muito assunto ainda hoje aqui. Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na geral. Como sempre, eu gosto de incentivar você a participar do nosso programa, visitando a página no Facebook, você pode curtir agora mesmo os melhores momentos, recortes, que colocamos lá. inclusive, a página também, é um canal no YouTube, para que você possa rever toda a nossa programação, tanto do Antenados como todos os programas da Boas Novas. Participa, envia mensagem, envia mensagem de texto, envia temas, grava vídeo no WhatsApp, memoriza aí no seu celular o telefone da Boas Novas e se envolva conosco, tá bom? Vamos lá, pastores. Mais uma pergunta. A teologia da libertação vem como uma solução para o pensamento social da igreja? O que vocês acham? Essa influência marxista ajudou ou prejudicou a igreja? Essa influência sociológica? Eu acho que é tudo bem que o exagero é sempre ruim, né? E de tudo. Mas eu vejo que há um ponto positivo no sentido de trazer a responsabilidade da igreja para uma vida horizontal, né? Não só ficar num relacionamento vertical com Deus, mas num relacionamento horizontal, até porque somos humanos. Não sei qual foi o poeta que disse uma vez, ele disse o seguinte, é, dá-me, quero ouvir uma voz humana, dá-me uma voz humana, chega de semideuses, porque às vezes a pessoa quer se sentir tão profeta, tão pastor, tão acima da normalidade, né? Só que Cristo nos nivelou, na cruz está todo mundo igual, não tem ninguém maior do que ninguém, todo mundo é servo, salvo pela graça, que às vezes acaba essa coisa da pessoa se sentir maior do que as outras e trazer um pouco para a terra. A teologia da libertação, vocês acham que trouxe muito prejuízo? Eu não concordo com a teologia, no extremo da teologia da libertação, mas vocês acham que dá para aproveitar alguma coisa? Será que dá para absorver alguma coisa a teologia da libertação? Eu penso que a igreja, olhando para o evangelho, ela tem propostas sociais que perpassam as ideias e até mesmo as sugestões da teologia da libertação. A teologia da libertação, ela vem diante de uma crise que a teologia importada europeia para dentro da realidade da América Latina, veio trazendo e o contexto lá é um e a história aqui na América Latina é outra, completamente diferente. E, diante dessa realidade, propôs-se, ela nasce primeiro no seio protestante e depois ela vai desaguar também no seio católico. E, diante disso, propôs-se uma teologia na qual a libertação viria por meio de justiças sociais. A minha dificuldade com a teologia da libertação consiste, então, somente na percepção dela da vida na sua horizontalidade. Somente, né? Exatamente. Se resume somente nisso. Se você reduz, e essa análise reducionista da vida apenas na sua horizontalidade, ela não propõe uma ligação do ser humano para com Deus. Então, logo, se a gente transforma o contexto social do ser humano, ela, então, não precisa de Deus. E aí tem um choque muito grande, por exemplo, uma frase muito conhecida de Karl Marx, que é a religião ópia do povo. O que ele está, na verdade, a reflexão dele é que, como o povo é oprimido, como o povo vive debaixo de opressão, dos poderosos, de modo que eles não têm... É a luta de classe, né? Exatamente. Como eles não têm como reagir por eles mesmos, eles buscam fuga na religião. A religião, então, se torna uma espécie de entorpecimento da sua consciência, a fim de que elas possam aceitar a opressão e a subserviência e não venham reclamar. Então, ele vai tratar a religião como ópio do povo. Por outro lado, ele está dizendo o seguinte, é que se houver justiça social, o povo não vai precisar de Deus. Se houver igualdade, se não houver uma... Se houver igualdade de classes, as coisas foram distribuídas de forma integral e correta, justas. Então, o povo não vai precisar de Deus. É interessante o que o pastor Arval falou sobre o ridocionismo. Isso acaba, de um modo extremo, transformando Jesus não apenas em um salvador, mas um... Um filantropo. É um filantropo, um líder, um governador. Alguém que veio para solucionar o problema somente da Terra e não do céu. E não do céu. Eu vejo que os extremos aí que são perigosos. Ou a gente reduzir a nossa fé. Só a perspectiva do futuro, do porvir celestial, é um perigo. Reduzir também é só a fazer a caridade. Outras religiões fazem caridade. E não tem nada a ver com a salvação e com a graça de Deus. Eu entendo que, além da gente ter que viver individualmente essa graça de Deus, a igreja pode e deve ter ações comunitárias para ajudar as pessoas, além do anúncio. Anunciar, como Jesus no Sermão da Montanha. Ele falou até o final da tarde, ele falou, e agora, que pão que a gente vai dar para esse povo? Não, dispensa eles. Não, não vou mandar ninguém embora para casa com fome. E ele fez a multiplicação dos pães e peixes. Eu estava lembrando que, por exemplo, nós temos um trabalho, a Igreja Metodista, uma pastoral que trabalha com menores infratores dentro do Degase. E ali tem várias unidades, uma em Belfor Rocha, que eu já participei algumas vezes, precisava de escola para aqueles menores infratores. Então, a pastora, à frente desse trabalho, conseguiu, junto com o governo, a prefeitura, não sei quais os órgãos competentes, e começou um trabalho de montar uma escola dentro daquele Degase. E ela faz reuniões ali, semanal, com aqueles meninos infratores. Então, é a voz profética da Igreja dizendo, ei, você é amado por Deus. Você precisa mudar de vida. Você tem que ter uma nova perspectiva. Deus criou você para um projeto maior do que a delinquência. Então, eu entendo que isso é a gente poder conjugar o nosso querigma, a nossa palavra, como uma ação efetiva que pode transformar aquela situação. Pastor Bia. Aleluia. Queria puxar para o outro lado aí, a respeito da libertação aí, porque o conceito de libertação que é interessante. Está falando da libertação, né? Aí tem gente que pega isso e vai usar para aquele outro lado, que é o lado da libertação, de demônios, etc. E vão espiritualizar tanto que vai dizer, não, a pobreza desse cara é um demônio. A pobreza desse cara é um demônio, entendeu? Você está assim, irmão, porque a gente não pode falar nome por ética, né? Mas tem lugares, seitas evangélicas. São seitas, mas são evangélicas. Porque prega Jesus, mas são seitas. E o cara, não, tem um demônio atrás da tua geladeira. Por isso que tua vida não foi para frente. Você tem que haver uma libertação aqui, ali e acolá. Então, ele esquece toda a área social e aí o povo fica nesse ópio aí, né? O povo fica exatamente viciado, o povo fica viciado, achando que a solução de todos os problemas virão através desse tipo de libertação e por isso que esses lugares estão lotados. E onde há libertação real, verdadeira, genuína, que vem pela palavra, e a palavra de Deus fala de tudo, gente. A palavra de Deus fala de sexo, a palavra de Deus fala de dinheiro, de casamento, de trabalho, é lindo quando a carta aos Efésios, se você pegar, eu fiz um sermão expositivo de Efésios na igreja, é a coisa mais linda. Quando Paulo vem caminhando de lá, trazendo o propósito da igreja, quando Deus a predestinou, a elegeu, depois ele é falando que fomos salvos pela graça, não pela obra, etc. Depois ele une, ele faz a unção dos judeus com os gentios, e depois rogo-vos, pois, que andeis de maneira digna. E dali, da maneira digna, ele começa a botar um por um, ele começa a falar de marido e mulher, depois é servos, escravos, patrões. Então, ele vai falar todo mundo, a Bíblia ensina tudo, a libertação verdadeira está ali na palavra, ensinando você a não roubar um clipe, ensinando você a não roubar um papel de ofício numa empresa porque não é seu, ensinando você a pedir, a você trabalhar, a você prosperar pelo seu trabalho. Isso é verdadeira libertação. Essa libertação, ela está em equilíbrio, não está nos extremos, exatamente como foi dito aqui. Não é o ópio da sociedade, não é o extremismo do religioso, do biata, mas ela traz uma vida de qualidade, ensina você a viver como um crente verdadeiro e sal da terra, e depois te ensina que lá na frente vai ter o galardão para agora. E a questão de consciência, né? Quando a gente encontra com Deus, com Cristo, salvador da nossa vida, tu vai ver uma pessoa caída no chão, tu vai se... não precisa que ninguém te fale nada, né? Você vai se sentir constrangido e estender a mão para o necessitado. Então, essa libertação acontece quando há o verdadeiro encontro. Eu não preciso encontrar com o Max, com a teologia da libertação, para me ensinar. Acho que é uma questão mesmo, como o Bíblia está falando, né? Quando há regeneração, encontro real, às vezes as pessoas me perguntam por que o irmão... Conhecereis a verdade, eu vou libertar. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A vida cristã, ela nos remete, não uma vida egoísta, mas uma vida para além do nosso umbigo. É. O grande problema que a teologia da prosperidade apresenta, juntamente com essas pregações triunfalistas, é que a pessoa fica ensimesmada, ela fica mergulhada em si mesmo e ela acaba enxergando o seu problema como sendo única, exclusivamente de ordem espiritual. Espiritual. Então, se ela não tem, não tem porque é o demônio. É o demônio. Se ela não tem alguma coisa, é porque o diabo está prendendo. Aí começa esse arranca-rabo espiritual, onde as pessoas ficam repreendendo Satanás, ficam repreendendo demônios, quando na verdade, às vezes, é uma questão simples de levar a pessoa a enxergar a vida dentro de um contexto social, onde ela precisa, de fato e de verdade, se conscientizar de que ela precisa estudar. Eu digo lá na igreja, pregando, que se você quer melhorar de vida, você não precisa vir para o Evangelho. Basta você estudar, passar num concurso público, que a tua vida vai melhorar. O Evangelho não é para melhorar a vida de ninguém, o Evangelho é para nos ensinar a viver. Isso. Porque com a queda de Adão... Melhor automaticamente. Exatamente. Com a queda de Adão, o ser humano, ele perdeu consciência de vida, agora ele vive dentro de um contexto de consciência de morte, e dentro de consciência de morte, ele caminha em vida biológica para a morte. O Evangelho vem nos ensinar o caminho oposto, vem nos ensinar o caminho da vida, vem nos ensinar a viver. E ensinar a viver propõe também olhar para o próximo, olhar para o outro. Jesus, quando esteve aqui no seu sermão profético, em Mateus capítulo 25, onde ele vai falar a respeito da escatologia, do julgamento final, ele não se identifica com o abastado, ele se identifica com o que não tem. Ele vai dizer, olha, naquele grande dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, eu não te conheço. Por que não me conhece? Porque um dia eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estava nu, tu não me vestiu. Eu estava preso, você não foi me visitar. Eu estava doente, você não foi me ver. E Jesus, mas quando é que isso teve doente? Quando é que você teve nessas condições? Aí Jesus mostra, quando você deixou de fazer, para qualquer uma das pessoas que estivessem dentro desse contexto, você deixou de fazer em mim. Repara que Jesus está identificado com a sociedade, Jesus está identificado com o que não tem. Tiago 1 também não fala isso, Tiago 1, do 19 em diante. Imaculada, que é a verdadeira fé. A verdadeira religião para com Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas. É uma referência lá de Deuteronômio, capítulo 14, onde fala, inclusive, do dízimo dos três anos. E o Salmo 68, 5, diz que Deus é pai dos órfãos e das viúvas e dos estrangeiros. Lá na questão do Deuteronômio, era uma lei mesmo. O Senhor ordenava a lei de que, depois de três anos, davam-se os dízimos de todos os cereais, etc., etc., e se juntava tudo para que os levitas, que não tinham parte no pacto, se alimentassem, e também os forasteiros, e as viúvas e os órfãos. E o Salmo 68, repito, Deus é pai. Na sua alta morada, Deus é pai dos órfãos e das viúvas e dos estrangeiros. Então, Deus sempre foi pai dessas pessoas, sempre olhou por essas pessoas, sempre nos deu exemplo disso. Por isso que Jesus vai encostar Pedro na parede entre elas e vai dizer, Pedro, tu me amas? Apacenta. Entendeu? Pedro não estava apacentado, não estava fazendo. Por isso que Tiago é o evangelho mais antigo do Novo Testamento. Ele é irmão de Jesus, ele é cético. Ele não crê no ministério terreno de Jesus no começo, porque Jesus vem trazer a diferença lá da lei, vem trazer essas práticas, mas ele é o cara da prática. Depois ele vai entender isso lá na frente, né? Mas ele é o homem que vai falar da fé sem a obra é morta, etc. Então, ele deve ter vibrado quando Jesus disse que tinha que ir amar o próximo. Só como a ti mesmo. É verdade. É interessante que a gente vê lá em Atos 2 o modelo da igreja, a igreja primitiva, onde eles tinham tudo em comum, se preocupavam com o outro. O que tinha mais compartilhava com o que possuía menos. Eles haviam compreendido qual é a proposta do reino de Deus. Tem um adendo aqui, legal. Tem um adendo. Então, é bacana quando a igreja, na sua organização, ela tem esse projeto. Ele não espera somente que o seu membro faça isso individualmente e que faça mesmo, mas que também a igreja possa ter propostas e projetos para alcançar essas pessoas mais necessitadas. Posso fazer um adendo rapidinho? Ela falou por isso que eu vibrei aqui. É interessante que uma vez eu estava lendo a respeito, e aquilo me chamou a atenção realmente. A multiplicação dos pães. A gente só consegue ver aquele lado do espiritual, do místico, da espiritualidade. Cristo, claro, Ele é poderoso, Ele faz, com certeza, Ele é Deus. Ele chega ali, multiplica mesmo e acabou. Ele é o dono de todas as coisas. Porém, uma vez eu lendo uma reflexão sobre isso, e alguém me levou a refletir do sentido oposto, que a multiplicação não teria sido simplesmente a questão de Cristo colocar a mão e aquilo se multiplicar. Mas foi uma multiplicação social, ou seja, Cristo pegou. Por isso que Ele pergunta primeiro, André, procura saber quem tem alguma coisa. Até um menininho ali tem cinco pães e dois peixes. Bom, um menino que está ali, em torno de 11, 12 anos, naquela hora sentado muitas horas ouvindo Jesus, certamente esse menino não é pai de família, não comprou aquilo porque era para ele. Certamente a mãe mandou comprar, devia ser no mínimo para o almoço, ou com pães para o café e o peixinho para o almoço. Ele já estava horas ali, certamente a mãe já ia pegar ele quando chegasse em casa, já tinha uma vara de guarda esperando ele. Só que Cristo ali, então, pega ele como exemplo, sendo menor, e vai fazer com que todos se sentem na relva e o que tem distribui para o que não tem. Essa, segundo essa reflexão que eu li, tem sido a multiplicação. Foi todo mundo trocando, dando-se, doando-se, cada um tinha e ia dando, porque todo mundo que passou ali parava, passava e parava. Tinha em torno de 12 mil pessoas, 5 mil homens, crianças, se eu considerar casamentos e filhos, 12 mil mais ou menos, 10 mil, 12 mil. Então, todo mundo estava vindo de algum lugar, trazendo alguma coisa. Então, houve uma multiplicação no sentido de amor, de um dando para o outro, você não tem? Eu tenho, toma aqui. Foi o milagre da solidariedade. Isso aí, entendeu? Aí já tem o primeiro exemplo de a obra social que Cristo fazia. Isso é maravilha. Vamos lá, explicação maravilhosa aí, o programa edificando sempre muito a nossa vida, nos levando para perto de Deus. O Antenados vai precisar para um breve intervalo, mas já já nós voltaremos. Não sai daí. Antenados na Geral, você está de volta aqui para o terceiro bloco. Lembrando que você pode participar do programa enviando mensagem de texto, enviando temas, enviando perguntas e até gravando vídeo no WhatsApp. Você pode, anota aí o telefone da Boas Novas. Entra também no nosso site, ali, www.boasnovas.tv e espalhe as Boas Novas para o mundo inteiro. Maravilha. Vamos lá, pastores. Mais uma pergunta aqui. Qual a importância da igreja na formação de cada um como sócio político? Como que a gente deve instruir os nossos membros a se relacionar com as ordens da cidade, com os departamentos sociais, com o próprio Estado? Porque, assim, a gente não deve apenas instruir, como a gente está falando aqui desde o início do programa, desenvolver apenas a vida espiritual de cada indivíduo, de cada membro. Mas a gente deve instruí-los nas relações sociais do seu dia a dia. Por exemplo, um membro que tem uma aliança com uma ONG, um membro que tem uma aliança com o governo, com os vereadores, com os deputados, com a polícia, com os hospitais, um membro que usa a capacidade, as faculdades dela, emocionais, mentais, para poder se relacionar com esses órgãos e instruí-los de forma que a sociedade seja beneficiada. Porque é papel nosso também despertar. Às vezes, tem as manifestações, né? Que eu tenho um amigo, que é o pastor Antônio Carlos, que ele é presidente do Rio de Paz, ele utiliza aquilo ali para divulgar, para trazer ordem à sociedade. Então, como é que a gente deve instruir? Ou a gente não deve instruir os nossos membros em relação a isso? Não. Em relação à manifestação? Não faça manifestação. Ou um membro que tem uma relação com o governo? Não. Se afaste disso para você não se corromper. Ou então, vá mesmo, vá lá. Seja a voz de Deus para os deputados e vereadores. Eu queria saber como é que a gente pode instruir os nossos membros em relação aos seus relacionamentos sociopolíticos. Acho que a primeira coisa que a gente pode destacar é que, quando a gente se omite, a gente já está se posicionando. É, omissão é um pecado. Então, às vezes, a gente fala assim, não, deixa isso para lá, isso a gente não tem que discutir, isso não é assunto nosso. Você já está tirando esse cidadão, porque o crente da sua igreja, ele também é um cidadão, vota, paga imposto, né? Você está tirando ele de poder ter uma interferência positiva. Uma outra coisa que eu acho, assim, que quase ninguém observa é que existem câmaras municipais que tratam de diversos assuntos que as pessoas da sociedade podem participar. estão sobre a questão de menores, sobre a questão da saúde da mulher ou da violência contra a mulher. E aí ele vai se dividindo em várias câmaras, que a sociedade pode participar. Por que não nós estarmos também dialogando com as outras pessoas, vendo quais são os projetos que vão ser aprovados, que estão sendo encaminhados, quem sabe até dar sugestões que venham a ser positivas, né? Então, eu acho que isso é bacana também da gente fazer isso. Eu acho fundamental, porque, por exemplo, vamos dizer que um membro lá, ele não tem o dinheiro para poder ajudar as crianças carentes, mas ele tem um conhecimento com algum órgão que tem o poder. Então, a capacitação dele de argumentação pode abençoar pessoas. Então, eu acho que a gente tem que mesmo se envolver na sociedade, utilizar os talentos que Deus nos deu. Na manifestação que teve, acho que de 2014, eu fui, queria saber o que estava acontecendo. E eu vi uma placa que me chamou a atenção, um rapaz carregando uma placa dizendo a igreja que não protesta não pode se considerar uma igreja protestante. Eu tirei foto daquela placa ali, eu achei interessante, estava um camarada sozinho, com aquela placa levantada, a igreja que não protesta não é protestante. Eu acho que a igreja deve ter a sua voz e tem que dar voz àqueles que não têm voz. Você citou o reverendo Antônio Carlos? O reverendo Antônio Carlos, para mim, é uma figura de uma envergadura, assim, a ser exemplo para muitas outras que poderiam fazer e não fazem. Ele tem tentado dar dignidade aos que não têm dignidade alguma, voz aos que não têm voz, aos que não têm voz e visibilidade àqueles que são esquecidos. E isso, eu acho, de uma nobreza extraordinária. Mas, por outro lado, eu vejo também a igreja envolvendo-se com política para si mesma. É um envolvimento com a política para promover a igreja, o benefício da própria igreja. É para poder ter um evento em Copacabana e ela poder realizar em Copacabana. Então, ela tem alguém lá dentro para poder mover para ela. Mas ela não está pensando muito além disso. Ela está pensando, muitas vezes, em promover, por exemplo, um pastor que tem uma membresia muito grande e ela acha que tem que ter um poder, tem que ter um representante, não do povo. Ela tem que ter um representante dela lá na política. Ela, então, por quê? Vai abrir porta para ela. Então, acho que isso é de uma misquinhez sem tamanho, que não reflete o reino de Deus, porque o reino de Deus não é um reino para mim. O reino de Deus é um reino que reflete Deus e reflete Deus para os homens, e, sobretudo, para trazer consciência da reconciliação. Mas, infelizmente, eu tenho um olhar do relacionamento de muitos pastores para com a política extremamente negativo, ao passo que nós deveríamos ter um relacionamento com a política de influenciar a ser uma postura ética, moral para a política. Agora, nós temos políticos nossos envolvidos em coisas erradas e que se diz evangélicos. Infelizmente, isso contribui muito mais para que a sociedade olhe para nós com um olhar de desprezo do que, propriamente, com um olhar de apreço. E aí, dentro desse assunto, eu fico observando outro dia no WhatsApp, eu recebi, eu não sei qual é o nome do cidadão e do abençoado, mas um dos parlamentares cristão, o cristão pediu o seu tempo lá na Câmara, lá em Brasília, e ele começou a dar glória no microfone. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu quero aqui deixar registrado um pedido. O senhor Michel Temer, meu presidente, larga a maçonaria, larga o satanismo. Toda honra e glória ao senhor Jesus. E aí a gente fica assim, claro, que ele está certo num ponto, porque ele está sendo protestante. Está protestando sobre algo que alguém que tem a maior influência no Brasil hoje, ao nosso maior governante, nosso chefe, né, maior, e que se está envolvido nesse tipo de coisa, a gente sabe que pode trazer prejuízos para nós aqui embaixo. Entretanto, aí fica essa questão da pergunta, o crente deve participar ou não? Na minha opinião, eu acho que ele deve evitar participar, exatamente porque o sistema está todo corrompido e quem vai para lá acaba, infelizmente, se corrompendo. Não dá para mudar? Não, infelizmente, é a resposta. Se eu fosse dar uma resposta única, não, não dá para mudar. Quando ele tenta mudar, na verdade, vão tentar mudar ele de lugar, inclusive, da terra para o céu. Se tentar mudar, é daqui para o céu que você muda. Então, a única questão, é a única coisa que se faz, a pessoa vai passar lá por um tempo, vai dar um bom exemplo de cristão e ela vai, infelizmente, ter que renunciar. Mas, como já aconteceu em vários casos, estou renunciando porque não há possibilidade de ser um político nesse país honesto, como tem que ser, como manda o figurino. Não tem como. Apareceu alguns aí no WhatsApp há pouco tempo agora e achei super louvável, realmente, abrindo mão de bens pessoais, da verba extra de moradia, do combustível, de cinquenta e tanto assessores para doze, etc., etc. E só ele, sozinho, deu uma economia de um milhão e oitocentos para o país, só ele, sozinho. E ele falou, imagina se o outro seguisse o meu exemplo, o meu caminho. E não é um cristão, a priori, não fala nada de Cristo. Teve o Magno Malta, que deu uma palavra tremenda, achei super interessante, falando a respeito de um teto máximo, por exemplo. Estamos passando em crise, o Brasil está na lama. Então, vamos ter um teto máximo, 15 mil para todo mundo, ninguém vai passar fome aqui, mas há pessoas lá dentro do Planalto, que são apenas funcionários do Planalto, ganham 60 mil, 100 mil. Ele disse, eu ando aqui em Brasília e vou para uma casa, num bom restaurante, comer uma comida de alta gastronomia e quem é o dono do negócio lá? O funcionário do Planalto. O funcionário de lá é o dono da alta gastronomia. Então, realmente, é aí que fica essa questão. Não deve ir, mas se for, tem que tentar ser exemplo ao extremo. Ao ponto de se sentir que está sendo ameaçado de mudar de lugar, da terra para o céu, renunciar, renunciar. Não tem como. Eu tenho esperanças. Eu sou uma pessoa que tem esperanças. Eu me inspiro muito no modelo de José, que foi o vice-governador do Egito. Esse era o cara, né? Que caminhava com Deus, mas que teve uma vida, sim, com muitos obstáculos. Eu conheço algumas pessoas que estão na política, que são evangélicos, que conseguem se manter íntegros. A Igreja de Metodista tem um deputado federal, inclusive, que está fazendo o seu trabalho, que é acompanhado pela liderança da igreja, mas que não está lutando. Como o irmão falou ali, infelizmente, tem uns que vão lá para se beneficiar. Quando a gente está ou numa câmara de assuntos sociais que a município tenha, você tem que saber que você está ali para servir aos necessitados. Quem exerça misericórdia, faça com alegria, né? Nós temos uma creche na nossa igreja, que a gente tem mais ou menos umas 60 crianças, que é em parceria com a Prefeitura. Então, eu acho que assim, nós como igreja estamos num país de terceiro mundo, com tantos desafios sociais. No que a gente puder ser bênção, que a gente seja sem perder o alvo. E a pessoa tem que se conhecer também, entender a sua própria vocação. Se eu sei que eu vou me corromper entrando nesse espaço, pisando nesse terreno, eu vou preservar mais a minha integridade, meus valores, do que... Difícil. Que a pessoa vai com a visão mais de grande. Mesmo quando o egoísmo entra no coração do homem, a ganância, ele sabe que entrando ali, ele vai prevalecer, vai ganhar, vai ter benefícios. Aí, em vez de se preocupar com a espiritualidade, a relação dele com Deus, porque tudo aquilo que compromete a nossa vida com Deus, a gente tem que abrir mão, né? Eu tive uma experiência nessa eleição agora, um camarada bateu lá na porta de casa, minha esposa atendeu, pedindo para colocar uma placa de um determinado deputado, né? Não, deputado não, é vereador, na janela lá de casa. Aí minha esposa me chamou, eu falei, rapaz, eu não deixo não, cara. Não, se a sua igreja apoia alguém, eu falei, não, nem por isso não. Aí ele, uma vez que eu falei que não gostaria, que fizesse isso, ele falou, inclusive, fulano de tal é evangélico. O candidato? O candidato, fulano de tal. Eu falei, cara, aí eu falei, a minha reação foi exatamente assim, pô, piorou, cara. Piorou, porque como evangélico, não tem um testemunho evangélico. Não tem um testemunho cristão. E a grande problemática consiste exatamente nisso. Não é o fato da pessoa, eu acho que a pessoa que tem vocação, como, por exemplo, José, que era um homem, antes de ser um homem político, ele era um homem de Deus. E como Neemias, que antes de se tornar um homem político, um homem que estava ali no Palácio Real, bebendo do vinho real, e era o bola da vez, se o vinho tivesse contaminado, ele morreria. Ele, antes de ser tudo isso, ele era um homem comprometido com Deus, ele era um homem comprometido com o evangélico. O grande problema é que, quando chega nessa época de eleição, as pessoas vêm à igreja sem nenhum comprometimento com a igreja, com a fé cristã e se diz evangélico. E nós emprestamos os púlpitos para esse tipo de gente. E muitas vezes é para nós nos beneficiarmos. Muitas vezes é para nós nos beneficiarmos. E, infelizmente, a igreja virou uma espécie de corral eleitoral. Vou para o intervalo, que ainda tem mais um bloco, mas o papo está bom aqui, viu? Você que está gostando e assistindo e antenado, não saia daí, porque tem mais um bloco. Nós voltaremos já, já. Antenados na geral, está de volta para o quarto e último bloco. Lembrando que o patrimônio dessa emissora é a sua audiência, a sua presença, a sua participação. Muito bem. Pastores, até onde a igreja pode agir para transformar a realidade de um local? Até onde a gente pode ir, né? Eu lembrei de uma frase de um pastor americano que ele colocou lá. Ele disse o seguinte, olha, você quer saber se a sua igreja é relevante? Você vai saber quando ela sair do local dela e as pessoas sentirem a falta. Quando a vizinhança, o bairro, sentir falta da tua igreja, essa é uma das maiores evidências que ela é relevante no bairro, né? Pô, aquela igreja saiu, fazia tão bem. Aquela igreja saiu, saia a salvar tanta gente, né? Acho que quando ela sai, ela é relevante. Então, até onde a gente tem que ir para transformar o local onde ela reside? Porque a gente tem que ir até um determinado, onde a Bíblia permite eu ir, né? Porque eu não posso me contextualizar ao ponto de perder toda a minha característica, a minha essência. É verdade. O Pablo, eu acho que a gente pode ir até onde o Espírito Santo nos levar. Bom. Primeiro, a igreja precisa entender onde ela está inserida. Então, se ela está numa comunidade onde os desafios sociais quais são? É a violência? É a prostituição? É a falta de escolaridade? É a falta de preparo das mães para serem mães? Então, a igreja precisa olhar ao seu redor quais são os desafios. O que Deus tem colocado como desafio, né? A partir daí, ela vai ser resposta de Deus para aquelas pessoas. Nós temos, por exemplo, a pastoral carcerária, que o pastor Edivandro trabalha. Tem presídio masculino e feminino. Então, no presídio feminino, eles começaram a montar cursos para aquelas mães aprenderem a fazer alguma coisa. Tem momentos lá do Dia das Mães que tem programação especial, mas durante todo o ano. Então, qual é o desafio que está debaixo dos nossos olhos, né? É a questão de menores infratores? É a questão do tráfico de drogas? Como é que eu posso fazer? Não só a pregação, mas também atividades que podem ajudar aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança a ter outras perspectivas de vida. Eu penso que a igreja, ela deve caminhar, sobretudo, respaldado pelas Escrituras Sagradas, como foi bem posto aqui. E nessa proposta de estar andando de acordo com as Escrituras Sagradas, não há limite. O limite é as próprias Escrituras Sagradas, né? E aí você enxergar, como a pastora bem colocou aqui, o contexto do bairro onde você se encontra. Por exemplo, eu pastorei numa comunidade, e ali você encontra a dificuldade das mais diversas. Você tem que se estender para ajudar pessoas, sem, contudo, você negociar os valores do Evangelho. Interessante que o pastor Rafael falou aqui no intervalo que o pai dele, ele vai na rua contando o número da igreja. Ele diz que contou uma rua lá, 40 igrejas. Nós imaginamos que um lugar como esse, um bairro como esse, deve ser altamente transformado. Mas nem sempre é, porque de repente está faltando essa relevância. É, e meu pai, ele até brinca, né? Ele é um crítico da igreja. Não porque ele não gosta da igreja, mas porque há um contrassenso muito grande, há uma discrepância muito grande. Numa mesma rua, você encontrar 40 igrejas, e nessa mesma rua, 40 igrejas, você não vê mudança, transformação no bairro? É algo que você tem que pensar. Você vê, por exemplo, hoje a estatística diz que a Igreja Evangélica Brasileira tem em torno de 43 milhões. Desses 43 milhões, você vê qual é a relevância desta igreja, qual é o impacto social, ético, moral desta igreja na sociedade. Qual o temor e tremor que ela inspira na sociedade, a referência de homens, de Deus. Estava conversando, o pastor mencionou, se teu pai fosse então na Baixada, ele ia ficar mais louco ainda, porque lá tem muitas igrejas, e a igreja, e você vê, a Baixada é um local de extrema violência, onde milícia domina, onde tráfico domina, onde a maldade impera, onde a corrupção também está presente, está todo no Brasil inteiro, a começar por Brasília. Então, você observa, a igreja, qual é a relevância dessa igreja? Uma igreja que ela é relevante num bairro, as próprias pessoas do bairro defendem a igreja. Quando alguém se levanta contra a igreja, não, esta igreja não, porque... Ela é séria. Exatamente. O pastor daqui, ela não está ali simplesmente para poder marcar território, mas ela está ali para poder ser diferença na vida das pessoas. Não simplesmente para poder ganhar pessoas para Jesus, mas para levar Jesus para as pessoas, mesmo que essas não se convertam. Maravilha. Tem um minutinho só, pastor Almir. Vai lá, dá a sua contribuição. Rapidamente. A única questão é a gente conseguir discipular pessoas com todo mundo pensando igual, com essa cabeça aí. Porque às vezes o pastor vai gastar tanto tempo tendo que cuidar primeiro dos de dentro até pensar em sair. Eu passo um drama muito grande, tem um bar do lado da minha igreja e a dificuldade é muito grande. Eu já parei, já preguei para a pessoa na porta, já juntei rodinhas, já achei vários desviados, mas eles estão naquele momento ali de entretenimento, de bebida e eles não vão ouvir. pastores, eu quero agradecer muito a presença de vocês, foi uma bênção, né? Hoje edificamos muito aí a nossa vida e, claro, a vida de todos os nossos ouvintes do Brasil todo que nos assiste. Quero desejar toda a sorte e bênção e um beijo grande a todos vocês. Até a próxima! Música 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 Música